Bom dia, vovó. Boa tarde, vovó. Boa noite, vovó. Olá, bom dia. Boa tarde, boa noite. O que nós estamos fazendo aqui? Ah, esquece. A gente está em jogo de dupla. É sério? Olha só, a gente vai poder participar. Qual é o nome do jogo? Não sei. Gente, o nome é confuso. Ah, sei lá. Puxa um amigo. Eu acho que esse é o nome do jogo, não é bonito. Olha só, aqui tem player. O que é isso? Aqui tem player 1 e player 2. É assim que joga. Player 1 e player 2. Quem vai ser o player 1? Eu, vovó, vai ser player 2. Depois a gente troca qualquer coisa. Vocês vão entender o jogo, quem nunca jogou, né? A partir do momento que vocês verem, porque o negócio é meio doido. Entra aí, vovó. A gente vai se juntar aqui nessa máquina. Olha o meu poder. Vamos para o mundo. Oh, gente, eu tenho aqui, vovó, no carrinho. Por que isso? Pera aí. O que vai acontecer? Olha aqui. Eu tenho uma corda que está presa nas minhas costas. Ali, ó. E eu tenho um caminho inteiro. Com um monte de obstáculo. Vovó, você vai ter que confiar muito em mim. Meu Deus do céu. Eu estou ferrado esse fute. Confiar em você. E o que a gente precisa fazer é conseguir chegar do outro lado. Mas, gente, fica esse carro que vai se destruindo, vovó. Eu posso frear? Eu não posso. Pode. Ai, meu Deus. Espere um pouco. Gente, olha aí. Ele volta. Ele volta. Ele volta. Gente, é muito doido. Você sai lá embaixo. Vovó, se você sentir que vai descer, você freia esse negócio. Tá, eu vou descer. O frio quebra. Não sei se o frio quebra. Ai, meu Deus. Vovó, não vai para o lado. Eu não estou controlando nada. Eu só estou apertando o freio. Não, mas freia. E agora? Por qual desses a gente vai? Vai pela esquerda. Ai. Essa daí mesmo. Ai. Nossa. É muito ruim. Peraí. Vai, peraí. Pronto. Puxa. Puxa. Tem que se encaixar aqui, vovó. Puxa. Aí, vai. Não dá. Não dá. Nossa, empobre. Ei, empobre. Eu vou ter que voltar. Ah, tá. Você consegue voltar? Consegui. Pronto. Agora puxa. Que difícil. Espera, espera, espera. 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 Vai, vai. Vai, tá. Olha, você é xeriguinho. Segura. Está segurando. Aperteu o freio. Esse negócio aqui é meio inclinado, gente. Ah, tá. Gente, eu lembrei a câmera. Eu estou sentindo que esse aqui também é meio inclinado, gente. Ele é viradinho de lado. Sim. Ai. Peraí. Peraí. Vai. Vai na frente. Vai na frente. Eu vou ficar cantando. Gente, pesado, vovó, hein. O que você comeu hoje? Eu comi uma costeleta. É de pouco. Beleza. Agora aqui tem um carrinho ali na frente. Olha que ótimo. Ai, não. Ah. Vovó, eu falei isso aí. Fica se segurando. O que você quer ver aqui? Gente, não dá mais tempo. Fechou. Olha só. Acontece. Ah, tá. Tem um verdinho, é. Duas. Três. São três. São quatro. Cinco. Dez. Meu Deus, eu vou ter a bola. Ai, meu Deus. Vai parar, não? Deixa a bola lá de cima. Sei lá. Ai, vai parar. Vai, 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 vai. Não, vovó. Ai, vovó. Por que você soltou o freio? Puxa, vai. Meu Deus, por que você soltou o freio, vovó? Por que você fez isso? Peraí, vai puxando o ladinho. Meu Deus, não. Não precisava. Eu ia conseguir te puxar. Ah. Vovó, você soltou o freio. Eu vou te querer. Conseguimos reviver, mas eu não vou ficar gastando meus robux não, gente. Vai de boa, vai de boa. Ai, ai, ai. Ela vem. Vovó, segura esse freio que eu consigo te puxar. Ui, se a gente ficar segurando o freio não acontece nada. Ai, meu Deus, gente. Prendi ela aqui. Ai, que ótimo. Deixa eu voltar a puxar um pouco, ó. Pronto, agora vai. Falta um pouco, falta um pouco. Ai, não fui eu, não. Gente do céu. Ai. Olha só, a curva não foi minha dessa vez. Meu Deus. Gente, tem que conseguir passar reto aqui desses machadinhos. Nossa senhora. Pô, freio esse negócio. Eu tô freando. Eu tô apertando tudo. Deixa eu trazer ela pro meio, gente. Eu vou devagarzinho. Mentira, o carrinho quebra. Quebra. Ui, eu não posso ficar apertando. Nessas corpinhas ele quebra. Ai, meu Deus. Solta um pouco, vovó. Solta um pouco. Pronto, soltei. Tá. Só quando eu mandar você segurar. Quando tiver. Swing de... Quê? Espera aí. Swing de cá. Do destrangedor. Bate o carro. Ah! Ah, é, ó. Você tem que correr e me puxar, vai. Ah, ótimo. E como é que a gente vai passar por cima? Ah, eles vão sumir. Ah, eles vão sumir. Tá, vovó. Aqui você vai precisar segurar muito o freio, vovó. Pronto. Olha só o negócio do carro que é amarelinho. Tá certo? Segura o freio, vovó. Não solta. Tá, tô segurando. Gente... Você não consegue puxar, ó. Se eu não soltar. Dá, solta rapidinho. Vai, puxa. Aí. Não consigo, vovó. Você tá muito pesada. Nossa senhora. Eu tô tão gorda assim não. Você tá pegando aí. Puxa. Meu Deus! Freia! Hi, 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 hi. Hi, hi. Eu fui atropelada pelo meu próprio carrinho. Isso vai dar muito errado. Tá, solta agora, vovó. Soltei. Vai, puxa. Quando você ver que vai cair, você freia. Ah! Ah! Solta, solta. Soltei. Solta, vovó. Tá solta. Não tô perdendo. Ah, não tem nada. Peraí. Ai. Peraí, peraí. Ah, o Dennis tá aqui. Freia. O Dennis tá aqui. Freia. Solta, solta. Não, não. Ai, freia. Solta. Por que que tá? Solta. Peraí. 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 Eu já esqueci hoje. Calma, vovó. Vai dar tudo certo agora. Tá, pode deixar, pode deixar. Eu tô te vendo. Vai começar a me ver. Não, não. Meu Deus. Meu Deus. Ai, gente. Peraí. Peraí, peraí. Onde que a gente tá... Pronto, eu tô com o fio apertado. É, a gente passou. Olha só. Conseguimos. E agora? Eu acho que a gente vai ter que ir nesse negócio aqui. Mas, então, tem que colocar o carrinho ali, ó. Ah, claro. Eu vou muito conseguir fazer isso, né? Será que tem que trocar de prêmio alguma coisa assim? Coloquei. Nossa Senhora. Gente, como que eu vou colocar esse carrinho aqui? Me fala uma coisa dessas. Puxa agora pra... Isso, vai, puxa. Vai sair pra direita, vai pra direita. Aí. Abrimos. Meu Deus. E agora? O que aconteceu? Peraí, a ponte tá baixando. Ah, tá. Que susto. Ai. Segura sim, vovó. Pelo amor de Deus, eu vou estar solto. Nossa, nem mais negra a gente tinha passado. Ai, meu Deus. Zó, já sabe. Sentiu que tá na beira freia. E minha vida. Pode deixar, pode deixar. Tipo, eu vou cair. Tá. Nossa, se eu vou cair, não vai dar tempo de jazel. Ai, meu Deus. Como é que você vai fazer agora? Opa, ai. Não é melhor me deixar de frente? Eu te falei. Vovó. E agora? Agora que eu buguei. E agora? Eu faço assim, eu não consigo sair daqui. Ai, 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 vovó do céu. Gente, já era. Olha só, meu Deus. Eu tô com o teu amor. Morreu? Não. Gente, ela tá piorada. Gente, eu não consigo subir. Consegui. Ai. Meu Deus. Ai, senhora. Segura. Tô apertando. Tô tentando se girar. Pronto, vai. Vovó, para de rodar. Não sou eu não. É tu que tá puxando, é? Para de rodar. Para com isso. Solta esse freio. Como é que eu posso girar? Tá solto. Gente, como é que eu vou passar ali? Eu acho que você vai ter que encaixar e pular puxando de ladinho. Vovó, solta o freio. Meu Deus. Pronto, solte. Ai, 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 ai. Eu vou cair. Vovó, você não tá encaixando aqui. Meu Deus. Mas não sou eu. Depende de tu, é? Gente, pior que eu não consigo puxar ela agora. E agora? Eu deixo teu com o freio apertado. Ah! Ah! Ai, beleza. Segura o freio! Jota! Ai, que derrubo, né? Esmaiei. Tá, vamos. Meu Deus, vamos. Segura para não rodar. Pronto. Solta. Segura para não rodar. Solta. Pronto, pode ir. Meu Deus, gente. Que difícil. Nossa, isso é impossível. Ah! Não, encaixou errado. Ai! Eu não consigo encaixar essa vez. Gente, eu não consigo se encaixar. Gente, eu não consigo se encaixar. Não pode rodar. Vovó, eu não tô conseguindo se encaixar. Meu Deus, eu tô vendo. Espera. Roda. Roda. O que tem que rodar? Ai, eu não tô conseguindo. Vai, meu Deus. Pode rodar. Espera aí. Eu tô fazendo o freio. Volta, por favor. E agora? Vovó. E agora? E agora? Eu não sei não. Tá transbola aí. Nossa senhora. Olha a velocidade do Guiânia. Voltamos. Gente, eu vou tentar ir daqui. Vovó, para de frear. Não, que eu tava caindo. Não tava. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essa vai do aviso, é? É. Ui, deu certo. Vai. Mas não vai, tá? Dá rodinha. Não, não, não. Dá, fica. Não dá, vovó. Ah, tá. Mas a rodinha roda para qualquer lado. Lá, depois... Vovó, depois que encaixa, não dá mais. E agora? E agora que a gente morreu de novo. Nossa senhora, gente. Gente, agora. Vovó, solta o freio. Tá solta. Não dá para ter freio. Gente, não consigo voltar. Nossa, gente. E agora? E agora? Ela fica pendurada e a míngua. Vovó, você tem caído. Como que eu caio? Eu não consigo pular. Não tem um comando para isso. Vou tentar assim, gente. Eu vou empurrando ela. Peraí que eu tô fora. Pra cá, pra cá. Vovó, vai segurando o freio. Vamos tentar com o freio. Tá, vai puxando. Vai puxando, vai. Peraí. Parece que vai nascer. Ah! Nossa, se... Eu volto. Eu volto. Eu vou conseguir. Tá, tô com o freio apertado. Tá. Agora se me... Olha! Ai, meu Deus. Gente, como é assim? Tem uma rodinha. A gente não tá encaixando. Pronto, agora foi. Se você puxar, ela vai. Eu tô tentando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu soltei. Vai, pode ir. Vai, pode ir. Eu caio. Eu vou conseguir. Não solta esse freio. Você tá doida. Solta um pouquinho. Vai. Segura. Solta. Quando chegar até mim, você segura. Porque você pode me puxar. Pronto. Bora. Calma. Vem. Solta. Segura. Pronto. Solta. Segura. Pronto. Não tenho tempo de soltar o freio. Segura. Pronto. Nossa senhora. Vira. Segura. Ai. Como é que eu perdi? Pronto. Eu tenho tempo de soltar o freio. Pronto. Solta o pouco. Vai, me bucha. Me bucha. Solta, vovó. Tá solto. É o peso do negócio. Aqui é de... Gente, a nossa senhora é pesada. Pronto. Pode puxar. Ai. Ali é aberto. Vovó, solta esse freio. Pronto. Solta aqui. Ai, meu Deus. Tá conseguindo chegar até a próxima etapa. Tem que estar aqui o carrinho. Chegando no segundo checkpoint. É aqui? Sei lá. E agora? Gente, tem que estacionar o carro. É isso? Não. Não tem indicativo de estacionamento. Ah, tá. Vamos tentar continuar. A gente chega. Segura, vovó. Esse negócio. Porra, eu tô segurando. Pode ir. Não, eu bregui. Olha, parei esse negócio no chão. Ai, Freire. Não sei que ali. Amigo. Você que vai controlar agora. Vou. Como é que eu controlo? Olha só. Ai, gente. Se tu for rápida demais, vai errar. Ai, gente. Será que a gente volta pra onde? Não faz sentido. Gente, será que se eu apertar o lobby vai pro começo? Não, se você apertar o lobby a gente vai lá pra fora. E fazer isso aqui. Onde vai ficar o checkpoint, vovó? Não sei não. Ai, gente. Vamos ver. Pronto, pode ir. Segura isso aí, vovó. Tô apertando o freio. Vai devagar. É descida aqui. Ai, eu não percebi. Ai, meu Deus. Pronto. Pronto, pode ir. Nossa, tem que estar com o freio o tempo inteiro. Tem. Se não der errado. Ai, meu Deus. Falta um pouco. Vai um pouco pra esquerda. Um pouco pra esquerda. Não. Tá, tá. Ai. Ai. Tô tentando, vovó. Tô tentando, vovó. Meu Deus. Meu Deus. Salta um pouco. Você tem que saltar um pouco. Tá solto. Ai. Olha o boneco de neve. Ai, meu Deus. Chegamos. Ui. Espera um pouco. Vamos escolher o local certo. Ai. Como assim o local certo? É por aqui? Tem duas passagens. Gente, aqui é redondo. Não vou não. É? É. Aqui é reto. Mas eu vou embora. É, meu Deus. Mas curto e pior. Lá na frente a gente tem que virar pra direita. Você tá vendo? Ai, gente. Que coisa. Vamos nesse. Freia, vovó. Freia, vovó. Pronto, pronto, pronto. Freia, vovó. Pronto. Freia. Meu Deus. Eu vou quebrar a tela do negócio. Gente, essa corda é horrível. Ai. 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 Tão lindo. Ai, meu Deus. Nós estamos em pé. Estamos em pé. E te giro, quebra. Isso, vovó. Vai freando. Vai freando que tá dando bom. Tá, pode deixar. Tô indo aqui de boa. Tô indo. Vamos por aqui. De uma vez. Vamos lá. Ai, gente. Olha, a roupa não foi minha. Gente do céu. Perdemos de feijo agora. O vovó vai tentar me levar então. Gente, uma robô que você aguente. É, a gente tava comprando um negócio de reviver, tá? Olha, tem um checkpoint. Um ou dois. Tem? Pode ser dois. Você que vai agora. Peraí. Como que habilita? É. Gente, não tá abilitando. Agora a vovó que vai me levar. Meu Deus, eu tenho que expandir a câmera. Espera um pouco. Vamos embora. Nossa, vovó. Logo nessa fase difícil. Nossa senhora. Eu vou tentar frear, hein? Tá, eu vou te dizer. Tá. Friar, frear. Solta. Solta. Pode soltar. Soltei, soltei. Ai. Nossa senhora. Eu vou puxar a minha neta. Gente, vai lá. Friar. Friar. Ai, vovó. Você joga logo. Vai. Porcaria. Ai. Pelo menos a gente tá no checkpoint. Três mortes e dois, vovó. A gente desistiu. Meu Deus, que maldade. Nossa, vamos aqui de novo. Pronto, vem pra cabeça. Ai, 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 vovó. Confia em mim. A próxima desista, hein? Confia em mim, mulher. Pronto, vambora. Vai lá, vovó. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vamos ver mais uma vez. Ai, meu Deus. Pode deixar. Pode deixar. Agora a gente vai direto. Peraí. Freia um pouco, freia um pouco, freia um pouco. Vambora. Tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem. Mais ou menos. Tamo indo bem. Freia, mulher. Eu freiei. Você que se jogou, Iô. Não, peraí. Não joguei, não. Freia, freia. Freiei. Pronto, pronto. Ai, meu Deus. Freia, freia. Freia. Solta. Pode deixar. Solta. Freia, freia. Freia. Eu tô freando, meu Deus. Calma. Perdoa. Eu sei quando freiar, relaxa. Sabe, né? Freia. Chega, vovó. Você que me coloca pro canto. Olha só. Eu te falei que você tá freada. Eu não quero mais. Ai, não. Acho que a gente empurra. Peraí. Vai, mulher. Chega, vovó. A gente não vai conseguir isso. Gente, nós somos péssimos jogadores. A gente volta aqui pra tentar de boa todo dia. É, galera. Ai, isso cansa. Nossa, que desespero. Mas é isso, gente. Gostei muito do jogo. O que vocês acharam? Deixa muito comentário e like aí, né? Porque a gente gastou nesse vídeo. Fiquei comprando o Reviver um monte de vezes. E custava 39 robux. Nossa. Então, foi isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão meu e da vovó. E tchau, tchau, gente. Tchau. Onde você tá? Aqui em cima. Ai, tô indo. Tchau, gente. Tchau, gente. A vista é bonita aqui. Tchau, tchau.